Salve, salve! O Tudo Up está começando e você vai ver nesta edição. Os grandes ganhadores da campanha São Vicente e Arena renovam a sua casa. Uma degustação especial do Parma Pata Negra. A quinta amostra de decoração da Casa Bonita Interiores. O sucesso da reedição da festa A Noite Ainda É Azul. No Mês das Mães, a amostra Mães da Exótica. Uma reportagem especial sobre a festa de lançamento da revista Up Magazine Noivas. E tem curiosidade, Tudo Up conheceu a primeira casa de swing de Americana. Agora, no Tudo Up. Tchau, tchau. O casamento de Tiago Aquin e Carol Levaque aconteceu no espaço Leblanc. A decoração romântica assinada por Fernando Reame inovou com as cúpulas suspensas de rosas. A Carol e o Tiago são uma graça. Foi muito gostoso elaborar essa festa com eles. E a pedido da Carol, ela queria uma festa mais romântica. Então a gente tentou buscar um elemento que remetesse a esse conceito. E esse elemento foi o abajur. E como vocês podem notar, nós usamos eles em dois lugares. Um, eles serviram como centro de mesa, arranjo de mesa de convidado. E o maior destaque da festa ficou para as cúpulas de flores, que estão alinhadas com as mesas de doces ao centro do lounge. Agora, a gente percebeu ali pela entrada, tem um quê de um jardim. O que é aquilo? Isso, na verdade, Wagner, é uma tendência que as noivas vêm solicitando hoje. Então, é trabalhar bem essa questão da textura. Então, a gente carregou mesmo na questão das folhagens. Vocês podem notar que o mínimo de flores foi utilizado. Ele ainda não está finalizado. Ainda a gente vai suspender uns balaios com os bem casados. Então, assim, cria todo esse ar de... É aquela coisa, é o romantismo, é o jardim, é o mistério. Agora, tem um quê também de personalização, que a gente percebe ali nos lounges, tem alguns elementos dos noivos, não é? Sim. As noivas adoram ter esses elementos com essa personalização da festa. No caso da Carol, ele foi utilizado nas almofadas, foi o monograma, né? Que foi o principal elemento. E esse monograma, ele também está nas identificações de mesa, na numeração de mesa e também nos menus. E uma das estampas das toalhas de mesa, das toalhas de mesa dos convidados, ela também foi utilizada também para compor essas almofadas. Uma coisa, assim, que você pode dizer, se é tendência ou não, que a gente tem percebido aí nas decorações e tudo, é essa decoração um pouco mais aérea, mais suspensa. Isso veio para ficar? É. Sim, dá um trabalho, mas veio e é muito legal, porque isso acaba permitindo que você tenha uma decoração totalmente diferente da outra. Então, é só ter a imaginação e o negócio fluir. A campanha São Vicente e Arena Renovam a sua Casa chegou ao final. No terceiro sorteio da promoção, Liliane Santa Rosa ganhou o carro zero quilômetro e Vaine Agostinho, uma casa totalmente renovada. Já a entidade CCA de Hortolândia foi contemplada com a doação de 50 mil reais. A gente não acreditava que realmente houvesse a entrega e quando eu fiquei sabendo que tinha ganho o carro, foi uma emoção muito grande. Fiquei bem emocionada, realmente. Agora, como que foi a participação? Você fez vários cupons, fez um pouquinho, como que foi? Olha, entre eu e meu pai, nós devia ter uns 300 cupons. A gente faz compra quase semanalmente no mercado, então tinha bastante cupom, realmente. A gente participou de tantos sorteios, né? E não vinha. Agora o São Vicente foi aquela sorte tremenda, abençoada e eu estou mais contente não só por mim, mas pelo CCA de Hortolândia que eles estão precisando. Vamos ajudar mais pessoas nessa parte. Eu estou contente, eles estão mais contentes ainda. Para mim foi uma felicidade imensa. É inacreditável, né? Você fica assim, acha que é um sonho você ganhar. E de repente quando você fala, não, ganhou, aí você fala assim, nossa, que alegria, que maravilha. Foi muito bom, vai ser muito útil para a entidade, vai ser de muito bom aproveito. E assim, estamos em estado de choque ainda, não sabe nem como ter palavras para dizer realmente o que a gente está sentindo. A felicidade, você vem andando fazendo a carreata, você vê a alegria das pessoas, ninguém brigando porque você está atrapalhando um pouco o trânsito, muita gente batendo palma. Eu acho que para o São Vicente poder fazer isso é uma alegria muito grande, é uma alegria para a família. E o mais legal de tudo é justamente isso, é a nossa felicidade, de ver a felicidade do nosso cliente recebendo. E o mais importante de tudo é uma entidade séria que está recebendo, esses 50 mil reais é pouco, mas eu acho que a ajuda é muito bem-vinda e a gente fica muito feliz de poder estar ajudando. As campanhas são pensadas, são idealizadas, pensando não só nessa questão da venda, que é o objetivo também dessas promoções, aumentar o número de vendas, de clientes e também retribuir para esses clientes de alguma maneira todo o sucesso que a empresa tem. Então a gente procura criar promoções com prêmios de alto valor agregado, que possam realmente atender a expectativa dos clientes. E nesse caso, esse ano, nós entramos com uma campanha diferenciada, além de sortearmos os consumidores, a gente decidiu fazer uma campanha voltada para as entidades assistenciais. Quem não provou, provavelmente já ouviu falar do presunto Parma Pata Negra, um presunto de sabor peculiar e tipicamente espanhol. Uma concorrida degustação do Pata Negra, Ramon Serrano, aconteceu com pompa, sabor e requinte no empório Casa Santa Maria. Direto da região da Catalunha, na Espanha, um dos maiores produtores, ele é azeite, tem esse presunto que é fantástico. Fala pra gente, como que estão os negócios e como que você está vindo aqui para o Brasil? Hoje nós, no Brasil, já faz cinco anos que chegamos no Brasil e com um trabalho, com uma qualidade de produto, uma seriedade brasileira, cada dia está gostando mais do jamão de produtos. E hoje já somos líderes do mercado do Brasil. Hemos lançado um mini jamão que se chama mini jamão serrano. É um mini que hoje já o Brasil é conhecido por todo o estado do Brasil. Estamos vendendo esse produto em 27 estados do Brasil. Ha sido um sucesso, o mini jamão serrano. Qual que é a técnica para fazer o corte certinho? Muito importante a técnica para fazer o jamão serrano, é jamão ibérico, pata negra, desculpa, é cinco estrelas que estamos saboreando hoje. É cinco estrelas. Precisamos sempre de duas facas. Uma faca pequena para limpar, outra faca é comprida para fatiar. Jamais utilizar a mesma faca para as duas coisas. E aí você começa de onde por onde? Sim, aqui começamos. Se você ver aqui, com a mala direita aqui. O preto aqui, aqui pata, pegando a faca aí. Muito fino, muito fino, muito fino, hein? Muito fino, muito fino aí. Vai, vai, vai. Vai, sempre. E sai na faca, é maravilhosa. Tá? Quem vai comer aqui é meu grande amigo. E ele estava falando que primeiro, antes de comer, tem que chupar. É primeiro que chupar. Por quê? Porque você saborear o produto. Uma vez chupado, depois bastiga e já saborear o produto. Aprovado. Eu gosto muito de estar trabalhando com uma marca como a Joseph Lawrence. Ele é um produto que consegue hoje difundir uma cultura que até muito pouco tempo atrás nós brasileiros não tínhamos, que é o de consumo do Ramon. O Ramon é um produto excelente. Na Europa se consome muito. E no Brasil a gente tinha um pouco de receio. Porque a pata, ela vem numa embalagem muito grande. Uma embalagem de 7 quilos. Que você vai ter que tirar o osso, tem que saber limpar. É muito difícil. Agora, temos a oportunidade de trazer um produto menor. Um produto de 1 quilo. que você leva pra casa, não se perde nada, não limpa nada. Só já vem no kit perfeito, com faca. Se fatia e come pra uma reunião de amigos. É melhor que muito churrasco por aí, pode ter certeza. Uma novidade pro Emporio, pra Americana, né? Conseguimos aí reunir amigos, conhecidos e, enfim, a família. Que é a nossa proposta da casa. É a casa Santa Maria, onde a família, onde os sabores acontecem. Como que tá sendo aí, receber o Ramon, com essa explicação, essa explanação maravilhosa? Surpreendeu todas as expectativas aí. Eu acho que diria que foi 101%. Muito satisfatório pra gente, trazer isso aí pra Americana. Pra turma ter um conhecimento de um negócio diferente. Bem bacana. E a gente tá bem feliz de estar recebendo a turma aí. Recebendo o Ramon. Colocaram minhas iscas aqui, né? Se fosse pra mim pescar, tem tudo aqui que precisa pra mim pescar, né? Hoje, particularmente, eu tô tendo essa degustação de pata negra. Que, assim, tem bastante a ver com... Meus pais são espanhóis, né? E são coisas que eu gosto muito, né? Então, nossa senhora, tá perfeito aqui. O mês de maio deu samba. O Samba da Maria reuniu vários cantores da região num tributo ao ritmo que encanta. O samba, claro. Projeto repaginado e cheio de energia que agitou mais uma vez o Vila Escambu. Tem muita coisa. devagar por aí. Eu acho que, ó... E é bonito que tem cheio de jovem aqui. Então, tem uma parcela que vai sempre prestigiar, né? Se é a Taúfo Alves, é... Zé Cat. É coisa de primeiro mundo. A gente tem um privilégio em Americana de ter a casa cheia, bacana, um samba de qualidade. A Americana é uma cidade que prevê de aligiada. A gente tem um privilégio em Americana de ter a casa que vai ficar na cidade. E a gente tem um privilégio em Americana de ter a casa que vai ficar, né? A gente tem um privilégio em Americana de ter a casa que vai ficar. E a cabeça do samba, eu não posso ficar. Não posso ficar? Eu juro que não. Não posso ficar? Eu tenho razão. Já fui marcado na roda de bamba. O samba é a corda. Eu sou a caçã. Música Divulgação com estilo de destaque e quer deixar o seu produto em evidência? Então venha para o TudoUp! Afinal, quem é Up está aqui! Depois do intervalo, a quinta amostra de decoração Casa Bonita Interiores e o sucesso da reedição da festa A Noite Ainda É Azul. Já, já! Música Música Música